Milhares de leitores reservaram o domingo para aproveitar o último dia do maior evento literário da região. E assim como nos dias anteriores, o pavilhão do Parque da Cidade permaneceu repleto de livros capazes de satisfazer o interesse dos visitantes. Eu já vim aqui outro dia, hoje eu voltei para ver melhor, com mais calma. Viu algum que você gostou? Sim. Qual foi? Foi de poesia igual dela mesmo, que poesias para mim é bem melhor. Melhor, eu acho bem mais legal que jipi também é legal. Pelos corredores, um novo convite ao conhecimento. Sabedoria que não se mediu pelo tamanho ou número de páginas, e sim pela mágica que a leitura desperta em todos os sentidos. Nesses dez dias, cerca de 100 mil pessoas visitaram a Bienal. Sucesso de público e prova de que muitos joseenses e moradores de toda a região não abrem mão de ler um bom livro. Gente de toda a região, Taubaté, Jacareí, Caçapava, Cruzeiro, nós tivemos escolas visitando, São Paulo, tivemos delegação de Sorocaba visitando a gente, então assim, muita gente mesmo de fora. E qualquer um pode ter acesso a esse universo. Nunca é tarde para começar. Seu Joaquim, que não se considera um leitor exemplar, foi com a neta conferir o evento. E gostou da oportunidade. Quando era mais novo eu lia muito, mas hoje eu não leio não. Hoje eu leio bem pouco, viu? Mas está se cobrando, aí veio aqui para voltar a ler. É, para ver se lia alguma coisa, né? Ela que trouxe, porque senão não vinha. Não teria vindo mesmo. É, bom se tudo isso pudesse ser conferido de fato a cada dois anos. Eu estava sentindo falta, porque houve só um ano atrás, né? E eu perguntava, cadê a Bienal? A Bienal não estava sendo Bienal, porque é de cada dois anos a Bienal, né? Então eu achei ótimo. Espero que continue daqui a dois anos de novo, né? Olha, se depender de mim, Bienal, com certeza.